Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o Centro de Conciliação. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará agora conta com o Centro Judiciário de Solução de Disputas, chamado também de Centro de Conciliação. O novo espaço pretende agilizar a solução de conflitos trabalhistas por meio de acordos. A inauguração do Centro de Conciliação contou com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio o desembargador José Antônio Parente e o juiz do trabalho André Barreto. Ambos são coordenadores das conciliações do TRT Ceará. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a inauguração do Centro de Conciliações. O novo Centro Judiciário de Solução de Disputas está localizado no terceiro andado anexo 1 do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O espaço conta com cinco salas à disposição dos juízes conciliatórios e as partes interessadas nos processos. A solenidade de inauguração do novo centro foi prestigiada por autoridades, entre elas o ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Esse centro já estava em andamento. Nós apenas fizemos a inauguração oficial. Mas eu tenho a impressão que esse trabalho que vem sendo realizado continuará a sê-lo e premiando o jurisdicionado cearense. Ganha o patrão, ganha o empregado com a celeridade do processual. Os magistrados que aqui trabalham são todos de primeira linha, de primeira ordem, são estudiosos da Justiça do Trabalho, têm proporcionado grandes decisões a favor do jurisdicionado. E eu digo isso porque eu vi do nosso corregidor geral, o ministro Renato, que será o vice-presidente, os maiores elogios à sétima região. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão, destacou a iniciativa da conciliação em todas as etapas do processo judicial. A gente observou ao longo do tempo que a Justiça do Trabalho sempre conciliou. Mas agora com essa nova roupagem de conciliação, inclusive fazendo curso com servidores, treinando magistrado, então a coisa está fluindo. Nós temos hoje a conciliação em todas as fases processuais, desde quando ingressa o processo de trabalho até na fase de execução. Porque esses processos que ficam muito tempo na execução, sem se dar a prestação judicial, isso é um prejuízo para o trabalho e para as partes. O novo centro de conciliação está preparado também para resolver questões, disputas, na verdade, coletivas. O que vai evitar, por exemplo, em questões pré-processuais, os dissídios coletivos. E, por consequência, a possibilidade de greves. As audiências de conciliação podem ser requeridas por qualquer uma das partes ou por seus advogados. A OAB Sessão Ceará também destacou a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Hoje é um dia de festa aqui para o Poder Judiciário do Trabalho, porque é uma tentativa, uma oportunidade que as partes têm de pôr fim a um litígio de forma amigável, reduzir o tempo do processo e todos cumprem a missão. O advogado fica satisfeito porque o processo está solucionado, a justiça cumpre o seu papel, a sua missão institucional, que é realmente entregar o direito. Enfim, ganhamos todos. E é essa cultura, repito, que a ordem tenta implementar. Doutor Parente, esses centros de conciliações estão sendo inaugurados em vários estados do Brasil. É realmente um movimento para tentar dar celeridade a soluções de conflitos? É, vamos dizer assim, qualificando as conciliações, porque a vocação natural da Justiça do Trabalho sempre foi a conciliação, a ênfase maior sempre foi na conciliação. Tanto é que antigamente se chamava Varas de Conciliação e Julgamento. O próprio nome já dava ênfase. E não se perdeu, apesar da mudança do nome de Vara Federal do Trabalho, continuamos a fazer muitas conciliações. Eu entendo que os centros vêm para qualificar, dar uma atenção especial às conciliações, que muitas vezes, na pressa, no afã de resolver o processo, o juiz, são muitos processos, muitas audiências, ele não dá aquela atenção que mereceria o assunto. É um assunto muito complexo conciliar, porque envolve um diálogo muito forte entre as partes, várias tentativas visando chegar a um acordo. Então, isso demanda muito tempo. E é por isso que eu chamo de qualificar as conciliações, para fazer uma conciliação onde as partes cheguem a um resultado sem aquela demora que caracteriza um processo propriamente dito judicial. Agora, para a implantação desses centros, os juízes do trabalho, os servidores estão passando por algum treinamento, enfim, algo para receber e estar atendendo também nesse novo espaço? Exatamente. Na linha do que bem disse o desembargador parente, essa política nacional de conciliação, que já vem desde o Código de Processo Civil, com o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que já era da essência da Justiça do Trabalho, sempre foi, desde a sua gênese. O que se percebeu é que a conciliação, mais do que um aspecto sensorial, ela precisa de técnicas próprias. Então, precisa, exatamente na linha do que você ressaltou, uma qualificação específica para conciliar, que exige toda uma técnica apurada. Inclusive, está havendo, hoje mesmo, tem um curso de capacitação, que já é a segunda fase, então, porque não se concilia de um momento para o outro. É como, vamos dizer, a técnica do bom vendedor. Tem que saber as táticas para se conseguir aquele objetivo. Então, é um assunto eminentemente técnico, que envolve você conhecer a sociologia do litígio, que é um negócio que demanda tempo, você saber o que está por trás daquele litígio, questões psicológicas, que envolvem também a vontade, a psique das pessoas. Então, é preciso se aprofundar nessas matérias. Hoje mesmo, o curso vai ser sobre a psicologia aplicada às conciliações. Então, é, vamos dizer assim, é necessária a capacitação. Não é qualquer pessoa que vai conciliar, não. É impossível uma pessoa conciliar sem as técnicas. Chega a ser um desafio também para a justiça do trabalho, né? Está no dia a dia. E aí, são mais de 60 mil processos. E esse centro, por exemplo, vai ajudar a solucionar, diminuir esse número de processos aí nas mãos dos juízes do trabalho? É, na linha dessa política, é tratar a questão da conciliação não como questões pontuais, mas sim como se trata de uma política, tratar isso como uma questão coletiva. E, principalmente, pontualmente, no direito do trabalho, as questões coletivas se assomam. Demissões em massa, empresas que fecham e aí uma coletividade de trabalhadores. Essas questões precisam ser tratadas de maneira coletiva e não pontualmente, como se historicamente fez. E aí, assim, no centro de conciliação vão ser tratados todos esses tipos de processos, essas ações coletivas, vão ser tratados todos os tipos de processos, é isso? Exatamente. Até porque a reforma trabalhista, ela também vem com essa ênfase na negociação. Então, já que a gente vai dialogar mais, nós pretendemos resolver, de forma satisfatória, os processos, através da conciliação, que a negociação culmine no acordo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o centro de conciliação. Bom, a Justiça do Trabalho, como a gente falou, é uma das justiças que mais conciliam, mas também existe a mediação. Qual é hoje a diferença entre mediação e conciliação? A mediação, como está na própria regulamentação, na resolução 174, ela é técnica de aproximação das partes para resolver uma disputa. Até na própria regulamentação, ela faz a diferenciação do que seria a disputa, que são aquelas questões que não envolvem propriamente valores pecuniários, e a concessão ou indeferimento de valores ou bens, e a questão jurídica, que é exatamente o que propriamente ou formalmente se discute no processo. Como bem falou o teu parente no bloco anterior, muitas vezes há a lide sociológica, há a lide psicológica que se esconde por detrás do que está lá formalmente escrito no papel, né? Então, todas essas questões têm que ser tratadas no curso de uma mediação. O mediador usa técnicas para aproximar as partes para resolver o litígio. A conciliação é exatamente o produto que se extrai na solução do litígio. Em tempos de ativismo judicial, que nós estamos vivendo no país, de forma até demasiada, a meu ver, na conciliação a gente é mais protagonista. Na mediação, as partes conversam entre si. O juiz fica só ali, vamos dizer, acompanhando, estimulando a conversa. Já na conciliação, a gente é protagonista, a gente propõe soluções. E que, às vezes, as partes, cada um tem suas posições fechadas e não sai do lugar. Então, o conciliador, ele vai e faz uma terceira via, uma solução de terceira via que, geralmente, aqui e acolá acontece, né? As partes abrem mão, concessões, que é a verdadeira conciliação, com concessões recíprocas, né? Sobre um processo que existe dúvidas. A verdadeira conciliação é essa. E aí tem que ter também esse cuidado, né? Porque tem aquelas pessoas que acreditam que conciliar vai trazer realmente prejuízo. Alguém vai sair no prejuízo naquela conciliação, naquele momento, né? Existe essa preocupação também de mediar isso aí, né? E, mais uma vez, enfatizando a técnica. Você tem um instrumento da escuta ativa, né? Você tem que escutar as pessoas, né? Às vezes, até de forma separada, né? Porque, às vezes, as duas juntas não propiciam a evolução da negociação. Aí, você tem que fazer a escuta ativa, ouvir muitas partes. Por isso que eu digo que demandam tempo e isso é que é qualificar a conciliação. Que, numa vara do trabalho, não há tempo, né? Um juiz que tem, por dia, 20 audiências, ele não vai parar para gastar ali 30 minutos, porque senão atrasa tudo. Então, eu acho que até por isso a necessidade material de ter um centro de conciliação para dar ênfase. Porque a solução é tão satisfatória que vale a pena investir. As partes ficam tão satisfeitas, às vezes, que, poxa vida, é compensador a gente ver as pessoas pondo fim a um litígio e a pessoa não ficar com mágoas, as duas estarem satisfeitas, desde que tenham feito concessões recíprocas. Um abrindo mão dos seus interesses, a outra também. Como é que vai funcionar nesse centro, né? Na verdade, ele já está funcionando há algum tempo, né? Teve, recentemente, a inauguração oficial. Mas como é, então, que está funcionando? Como é que o processo vai chegar até o centro de conciliação? Para ilustrar, eu peço até o doutor André, que tem um caso paradigmático, né? De uma grande empresa aqui do Estado, que parece que está em processo de recuperação. Doutor André, pode falar mais. Sim, a empresa do comércio varejista, de mais eletrodomésticos, né? De conhecido porte, que entrou em processo de recuperação judicial e fechou, acho, praticamente 80% de suas filiais. E, por conseguinte, gerou a demissão de todos aqueles trabalhadores que estavam lá envolvidos. Houve o processo individual na vara e dali saiu uma liminar que determinava a reintegração compulsória daqueles trabalhadores, entendendo o magistrado que houve um abuso na dispensa coletiva daquela coletividade de trabalhadores. Mas aí a LIDE não se resolveu, infelizmente, pela decisão liminar. E aí continuou a questão a ser resolvida, a disputa a ser resolvida. E houve o chamamento do trabalho do SEJUSC, que, usando técnicas de mediação, trazendo sindicatos, trazendo as entidades patronais, trazendo o administrador judicial da recuperação da empresa, conseguiu fazer movimentos que agora recentemente resultaram num acordo, inclusive com a participação do Ministério Público. Mas a indicação para que esse problema, esse processo, vá para o centro de conciliação, isso é solicitado pelo advogado das partes ou é algo que é feito pela Justiça do Trabalho? Como é que funciona? Pode ser pela própria vara do trabalho ou por qualquer das partes que entendam que aquele caso é de uma relevância bastante a autorizar a atuação do SEJUSC, que, claro, vai depender da apreciação, da pertinência do caso à atuação do SEJUSC. E temos também um exemplo que está em andamento, que é um grande processo, que envolve as três universidades estaduais, a URCA, a UUV, a UES, que são milhões e milhões envolvidos, que o governo do Estado está querendo negociar. Já fizemos audiências, os professores, através do sindicato, também estão interessados. Estamos tentando, mais uma maneira de pôr fim a um processo que já tem mais de 20 anos e as partes estão ansiosas por uma solução. Agora, basta saber quem é que vai ceder, o Estado, os professores, ou ambos. Eu acho que é muito bem-vinda, porque põe fim a um processo antigo e que, se houver bom senso, uma mercadoria muito rara às vezes de se encontrar, a gente pode evoluir. E eu estou com muita esperança que o governo do Estado tenha sensibilidade para resolver essa questão, que, inclusive, muitas pessoas já estão falecendo sem ver o resultado da decisão. Houve a decisão, mas não foi cumprida até hoje, porque o Estado entra com recursos e tudo mais, que é um direito. O Estado está defendendo, afinal de contas, nós outros que somos contribuintes. Mas eu acho que a gente pode evoluir para uma solução, porque tem muita margem de negociação, porque tem um passivo, tem uma implantação, e a gente está trabalhando para encontrar essa solução de compromisso de ambas as partes. O senhor falou aí conciliação e bom senso, né? Na verdade, essa é uma orientação que se dá para quem tem realmente alguma possibilidade, algum propósito de conciliar. Quem vai para uma conciliação tem que ter realmente isso na cabeça, de tentar realmente abrir mão de alguma coisa. Dois fatores que a gente trabalha, né? A demora, você vai abreviar o tempo, né? E a incerteza do direito. Qual vai ser o desfecho? Então, as partes têm que avaliar bem se vale a pena negociar ou não, né? Apostar no resultado, que às vezes é, vamos dizer, mesmo tendo uma sentença já transitada e julgada, pode mudar tudo, né? E a demora. Então, como eu disse, tem pessoas que já estão até falecendo nesse processo. Então, a gente tem que avaliar o caso em concreto. Não dá para ter apreciações assim muito fora da realidade, em cima do que está acontecendo ali. E é o que está acontecendo. Nós estamos negociando, já fizemos duas audiências, ouvindo os professores numa escutativa, depois os procuradores do Estado. Reunimos já, o sindicato ficou de fazer uma assembleia para também coletar a opinião geral dos professores. Vamos chamar de novo os procuradores e até pedir ao governador do Estado, que também, como fez o então governador Cid, veio várias vezes aqui no tribunal negociar com os professores. Mas, infelizmente, na época não houve evolução. Esperamos que agora haja um bom desfecho. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o Centro de Conciliação. Bom, como a gente falou no bloco anterior, ele já vinha funcionando e foi inaugurado recentemente. Como é que está sendo a aceitação da população, dos advogados com o Centro de Conciliação? Bem, a cultura jurídica do nosso país sempre foi a formação dos profissionais do direito, sempre foi muito voltada para o litígio. Nós, na faculdade, sempre aprendemos que a solução, a melhor solução, seria o litígio, brigar, recorrer. Até não à toa, vemos o quadro de engessamento que se apresenta no judiciário. E nessa linha, a conciliação como medida alternativa de solução das disputas é valiosíssima. E a aceitação tem sido a melhor possível, tanto que as pessoas têm procurado, seja as empresas, os empregados e as próprias varas, os colegas também têm, a aceitação tem sido a melhor possível, até porque se vê os resultados, né? Contra números não há argumentos. E aí, assim, explicando direitinho para os advogados e para a população que quer realmente ter seu processo aí no Centro de Conciliação, eles ligam, agendam para algum número? Como é que eles podem requerer a prática? Eles podem entrar em contato com o SEJUSC, o próprio Centro, tem todo o acesso, seja presencialmente o telefone, você pode encontrar na página do tribunal, www.rt7.jus.br, e lá faz a solicitação. Ou até mesmo no próprio processo se faz a solicitação, e aí vai ficar o crivo do colega magistrado, de melhor grau, enviar ou não, até nos termos da regulamentação que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho fez sobre a matéria. E tem um aviso no PJR, né, que todo advogado, obrigatoriamente, tem que entrar com esse processo virtual, uma observação que ele pode procurar o SEJUSC para resolver, tentar resolver a sua questão. Então, a comunicação é, vamos dizer assim, não tem nenhum problema, né, de não estar chegando lá na ponta, está chegando. Aí tem o WhatsApp, se a pessoa quiser, é uma forma também que a gente está utilizando de fazer acordo. Nós fizemos vários acordos via WhatsApp. Tem também um aplicativo, comunicação pública, que a pessoa também pode se manifestar lá, desejando a negociação. E o PJR, no próprio processo, que é permanente, né, ele pode ir em qualquer fase do processo, desde lá do primeiro grau até no segundo grau, até, inclusive, evitando que o processo vá para o terceiro grau, no caso do TST. Ele pode pedir a qualquer momento que a gente intime a parte para tentar conciliar. Nesses primeiros meses de atuação, já tem algum dado, assim, com relação à procura, né? Se a procura tem sido maior na primeira instância, ou na segunda, ou nos processos que estão na segunda instância, pelo centro? Na primeira instância, né, doutor André? Pelo volume de processos que existe lá. Proporcionalmente, até os números da primeira instância são maiores, mas também na segunda instância há uma procura muito grande, a demanda é muito grande, exatamente porque são aqui, invariavelmente, são aqueles processos que já têm uma tramitação na fase de conhecimento, mas na longada já teve uma decisão de primeira instância, a parte que foi derrotada, por assim dizer, na primeira instância, já fica com um receio maior e aí já libera uma propensão maior a fazer o acordo, muitas vezes. Então hoje são muitas as ferramentas para conciliar. O próprio TRT também faz a semana de conciliação, é isso? Isso. E aí também a forma de estar sempre incentivando. Nós temos várias semanas, tem a do CNJ, tem a do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sempre fazendo conciliações em determinados períodos do ano, mas o Sejus que vem para ter uma estabilidade, uma permanência a qualquer momento, até porque conciliação é assunto do dia a dia. Não pode se deixar para uma semana nacional, tudo bem, para dar divulgação, estimular e tal, serve, mas nada impede a pessoa a qualquer momento tentar aqui, no Sejus, conciliar, ou lá na vara também. Em qualquer momento até mesmo do processo, pode requerer essa... Qualquer fase. Exatamente. Qualquer fase do processo. Com relação a... as recentes decisões com relação às leis trabalhistas, a reforma trabalhista, existe também agora a possibilidade de uma conciliação extrajudicial, né? Como é que o TRT absorve, assim, essa demanda? Como é que o TRT vislumbra aí essa possibilidade? Foi um passo, que eu digo, muito ousado da reforma trabalhista e dar essa competência que não é um processo judicial, é extrajudicial, não tem litígio, né? As partes vão procurar a Justiça do Trabalho para homologar o que eles fizeram lá, o acordo. Então, acho que vai crescer o papel da Justiça do Trabalho em volume de trabalho e de cuidado, cuidado com as conciliações, com essas conciliações extrajudiciais que não sirvam para precarizar o direito do trabalho e que não se utiliza a Justiça do Trabalho como um homologador de direitos que foram descumpridos. A gente vai homologar, a minha opinião é essa, vamos homologar desde que esteja de acordo com a lei ou que, vamos dizer assim, as partes sejam contempladas dos dois lados e não só de um lado, porque aí não é acordo, é renúncia. Renúncia é, vamos dizer, uma palavra proibida na Justiça do Trabalho porque é um princípio cardeal da Justiça do Trabalho é a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Não é porque vai ter que vir para cá que nós vamos homologar fazendo com que uma das partes perca e a outra saia absolutamente vencedora. Isso não. Então, assim, o trabalhador pode ficar até mais vulnerável nessas condições de um acordo extrajudicial. Pois é, sem um acompanhamento, mas aí, ou vamos dizer assim, pelo menos há uma participação estatal, há homologação. que não é compulsória. O juiz, não querendo homologar, não homologa. Não é obrigado a homologar qualquer tipo de acordo, porque senão seria precarizar, muitas vezes, o próprio direito de trabalho. O TRT já vai absorver essa demanda? Já vai? Já, porque a lei já dá essa possibilidade, está em vigor, desde novembro do ano passado. O importante, como bem ressaltou o parente, é passar essa mensagem que o que a lei permitiu é a transação, a conciliação efetiva em que há, com plena consciência de ambas as partes, liberdade, principalmente falando, de concessões mútuas para resolver uma questão. Ninguém está aqui dizendo que vai se impedir de fazer as transações, mas é necessário que se tenha liberdade que não se converta essa medida, essa inovação trazida pelo legislador em uma simples maneira de reduzir custos na hora de dispensar as pessoas, porque exatamente no momento em que você se encontra mais fragilizado, que é quando você perdeu a sua fonte de sustento, você, muitas vezes, pode aceitar todo e qualquer tipo de imposição do seu ex-patrão. Para deixar bem claro, é impossível a gente concordar que o trabalhador ganhe menos que o salário mínimo, que o trabalhador trabalhe sem a carteira de trabalho, sem a formalização, a gente não vai concordar com isso, que se flexibilize normas de segurança e medicina, é impossível, a Constituição, a gente não está inventando nada, até andaram dizendo que o juiz não ia aplicar a reforma trabalhista, não vai, desde que seja inconstitucional, porque acima da legislação tem, infraconstitucional, tem a Constituição, o nome é radito, é infra, é abaixo da Constituição, então tudo, isso não só no direito de trabalho, no direito civil, direito tributário, direito administrativo, se não rezar de acordo com a Constituição, óbvio, e tem muita coisa nessa reforma que de cara a gente já é literal, é inconstitucional, não vai aplicar mesmo, porque o nosso compromisso é com a Constituição que foi estabelecida pela população para os juízes cumprirem, os juízes não podem fugir a esse mandamento. Fica então essa mensagem, né, esse alerta. Obrigada então pela participação dos senhores no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais! E aí Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto